E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Playstation! E tem nova promoção na Playstation, bora conferir? Bora! E o primeiro da nossa lista é o It Takes Two PS4 e PS5. Ele está saindo por R$ 77,57, com uma economia de 61%. Mas se você tiver a EA Play, ele está incluído para resgate. Essa oferta termina no dia 5 do 5, então bora aproveitar! Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é o Metal Gear Solid 5, Definitive Experience. Está saindo por R$ 16,70, com uma economia de 80%, pessoal! Excelente jogo! Esse pacote vem com Metal Gear The Solid Phantom Pain e ele também contém o Grand Zero, pessoal! Muito bom esse jogo! Excelente preço, pessoal! Essa oferta termina no dia 12 do 5, então bora aproveitar! O próximo da nossa lista é o Daylight Platinum Edition. Está saindo por R$ 49,47, com uma economia de 70%. Essa oferta também termina no dia 12 do 5. Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é o Sniper Elite 4 Deluxe Edition. Ele está saindo por R$ 56,08, com uma economia de 85%. Mas se você tiver a PS Plus, ele está saindo por R$ 37,38. Essa oferta também termina no dia 12 do 5. Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é o Hitman Game of the Year Edition. Ele está saindo por R$ 79,97, com uma economia de 75%. Essa oferta também termina no dia 12 do 5. E essas foram as ofertas selecionadas para o dia de hoje, pessoal! Eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Playstation! De todo o povo brasileiro! Estão… Tastegan Episode! E aí Vocês escolheram isso? i